Caião, um caso relacionado, meu amigo só faz o que é a moedinha disso. Que é a moedinha, ele tira assim? Tudo dele é na moedinha. É. É, ele joga as moedas, interpreta e obedece a risca. Ele já perdeu tudo, Caião. É. Já tá virando mendigo. Ele diz que é o I Ching. É, o I Ching. É o I Ching. Aí ele fica perambulando pelas ruas e a cada esquina ele joga a moedinha pra ver se continua. Não, no fim ele vai tá só no Xing. É. Vai estar xingando Deus e o mundo. Ele vai ficar só no Xing? É, só no Xing. É. Ele tá na moeda. É. Pro mendigo. Radinho. Vamos lá então, Caião. De marginal a príncipe. Pouco tempo, mas a gente... Vamos lá. Eu tenho um hábito que considero estranho. Eu gosto de ser maltratado, humilhado, perseguido e sofrer. Que as pessoas pisem em mim. Mas não me considero um masoquista ao extremo. Ao extremo. Não, mas olha a viagem dele. Pois depois disso gosto de... Meu... De me auto-vitimizar e ter auto-piedade. Depois encontrar a solução, superar e vencer. Ele não se considera um masoquista. Não. Sem depois... Ser depois tratado como rei. Gosto de estar em dois polos. Maltratado como mocinho. E depois mostrar que eu sou um herói pra ter meu final feliz. Por que que isso acontece comigo, Caião? Ele? Ele tem síndrome de tirar dentes? De Marte? É. O que que é? Ele sofre. Ele tem um... Ele quer superar e depois vencer. É. Ele tem essa... Essa fixação. Em ser um... Um ser do grupo do Marvel ali, né? Ah, ele quer ser... Ele é um dos quarteto fantásticos. É, ele é. Super-herói. Ele gosta de ser bombardeado de criptonita. Ah. Sofrer, sofrer, sofrer. E no final beijar a mocinha. Beijar, acabar com o Lex Luthor, com o Coringa. Sim. É. É uma viagem extremamente infantil da alma dele. É. Mas que tem a ver com a família dele. Tem a ver com a casa dele. Tem a ver com a educação dele. Tem a ver com os cultos às superações. Tem gente que tem verdadeiro culto às superações. Culto às superações. É, ele cultuou às superações. Com cultuadores de superações. Sim. Então tudo que o cara conseguiu é... Se arrebentou todinho no Everest. Aí voltou no ano seguinte, subiu com dois cotoquinhos de mecânicos. E chegou lá e estima. E todo mundo diz que coisa linda. Ele chegou e eu digo, meu Deus, pra quê? Cara, pra quê? Pra quê? Tá igual aquele ateu lá do meu. Pra quê? Quando eu perguntei aí, tem uma coisa aí que eu pedi pra Morgana separar, que eu falei, a minha única pergunta é, pra quê? E daí? Você consegue fazer um negócio desse? Pra quê, cara? Pra quê? E daí? Negocinho, pra quê? Pra quê? Então, é... Qual é mesmo o assunto dele aí? Ele quer ser maltratado, humilhado, perseguido, sofrer... Até chegar a realidade principesca. Pise nele. É, o nome dele aqui é De Marginal a Príncipe. De Marginal a Príncipe. É, ele gosta da saga dos miseráveis, né? É. Você vai, passa pelos gutos, se arrebenta todo, e depois tem uma vida feliz no final. Ele gosta de toda historinha da Caronchinha. É, a vida dele é final de novela. É, final de novela. Final de novela. Isso mesmo. Né? É. É. Ele gosta, ele é um gato de botas. Isso. Ele fica querendo saber quem matou a Dette Hortman todo dia. É, pra ele terminar lá. Então, é uma alma que carrega um roteiro de The End, de Final Feliz. Olha aqui, Caio. Posso? Pode. Só pra acrescentar. Eu já contratei, Caio. Olha o que esse cara fez. Eu já contratei gente pra me bater na rua. Pra ficarem com pena de mim e eu ser tratado como um mártir na minha turma, família e igreja. Isso é uma mistura de doença com canalice, né? Ele é um canalinha também. Canalice, né? Canalha, safadeira do cara. Vai dizer, batam em mim pra eu... Eu vou te dizer, mano, você tá precisando de todo o coração. E é sério o problema. Você tá precisando de todo o coração. É se converter a realidade e a verdade. Do contrário, você vai desgraçar a sua vida. Por enquanto, você ainda é moço. Tá tirando essas ondinhas, vai levando pra lá e pra cá. Vai curtindo, mas vai chegar uma coisa, uma hora. Que o teu pecado vai achar você numa hora que não terá reversibilidade. Na hora em que você estiver em queda livre, não adiantar se arrepender. Você vai ter que beijar o abismo. Porque não existe possibilidade de que alguém manipule tanto a vida, de que alguém falsifique tanto a realidade em nome de suas fantasias e da construção das suas ilusões, da sua necessidade hipócrita, hipócrita e teatral, de construir esse script do sapo que vira príncipe, do mendigo que vira rei, do desprezado que supera e alcança. Esse script vai acabar com a sua vida, já está acabando com a sua alma, está fazendo de você uma pasta, um mentiroso, um seamorfo. Você vai começar a ser flagrado, desprezado, abominado, rejeitado, mal querido. Continue a fazer assim, você vai ficar só. Você vai ser um ente desprezado porque um ser assim é desprezível. Uma pessoa que faz teatros em meio à existência real do próximo, escolheu por um caminho de autodestruição e de experiência do desprezo inevitável que se receberá. Você é um grande estelionatário, um grande falsificador da vida, um grande mentiroso, um grande frouxo e você é um viado com vontade de ser homem. Porque se você fosse homem, meu irmão, você iria viver o que a vida põe, o que é, é, o que não é, não é. Você iria ser gostado por quem você é, não por quem você produz. Você não ia ser uma expressão, uma impersonation. Não iria ser uma persona, um holograma mentiroso. Um holograma que, aliás, está precisando de uma surra como holograma. E eu oro aos céus pedindo que você leve uma surra. Que o seu holograma leve um cacete, bicho. Mas que você apanhe tanto, que você volte a você dizendo, a única alternativa para mim é ser gente. Ser eu mesmo. Do contrário, com psicologiezinhas de atendimento eventual, você vai iludir até a psicóloga. Vai chegar lá chorando, coitadinho, para ir fazendo progresso e no final, ela dizer, cara, que progresso extraordinário que você fez. Mas o nome disso é canalice, com roupagens psicológicas. Mas a doença é de caráter. E se você não a curar com a simplicidade do sim, sim e do não, não, o que lhe aguarda é apenas desprezo na vida até o fim. Não estou falando de Deus que é misericordioso, eu estou falando é dos homens mesmo. Você aqui comigo, por exemplo, não se cria. Tira essa onda uma vez, eu te perdoo. Tira a segunda, eu te perdoo. Tira a terceira, eu te perdoo. Para sempre. Mas aqui você não fica. Não fica, meu irmão. Eu te pego pelo fundilho, digo, olha, você está perdoadamente dispensável de fazer essas suas performances de idiotice aqui. Simples assim. E eu espero que essa paulada grande mate essa cobra na qual você vai se tornando sem sentido.